Você já, você consegue transar com o cachorro? Não com o cachorro, mas transar com a mulher e o cachorro tá ali? Já brochei muito. Não é? Muito. Você já, você é muito cara aqui? O meu cachorro acabou de chegar. No meio do sexo o cachorro tá lá falando. Já aconteceu isso comigo. Tem que parar. No começo eu ficava, olha como a gente é um bosta, velho. Você tá transando o cachorro, você fala, puta, velho, sacanagem ele. Ele vai entender tudo errado, a relação vai mudar. Mas é, eu também, eu sempre parava, mano. Já brochei por conta disso? Já, já, muito. Já brochei também. Mas depois volta, lógico. Sabe o que? Sabe o que que me brocha hoje em dia? A meia do meu filho. Porque assim, eu tô transando com a minha mulher. Nossa, isso deve ser muito broxante, mano. Aí eu olho pra meia do Gabriel, assim, roxa. Eu falo, mano, tem uma foto dele. Ah, isso deve ser muito broxante, mano. Um brinquedo no meio. A foto do moleque assim, ó. É. Você fala, caralho, mano. Não tem nada que tá me remetendo à putaria. Por isso que a dica que eu dou pra manter uma mulher durante muito tempo é... Trai a sua mulher. Calma, calma, calma. Olha o que esse cara tá falando. Calma, calma, calma. Deixa eu concluir. Eu achei que ele ia dar uma boa ideia na moral. Mas é boa. Conselho. Trai a sua mulher. Não, trai a sua mulher com ela própria. Calma. Tipo, sua mulher é tipo a Barbie. Tem a Barbie enfermeira, a Barbie... Pega a tua mulher. Tua mulher são 12 mulheres ao mesmo tempo. Tua mulher é... A Emily, o que que ela é minha? Ela é minha empresária, minha esposa, minha amante, minha tudo. Mano, tem hora que eu não aguento mais a minha esposa. Aí eu falo, mano, vou ligar o modo amante. Quero comer uma empresária. É isso. É isso. Isso aí é bom pra caralho. Isso aí é bom pra caralho. Né? Foda quando eu quero comer... Tipo assim, às vezes até falo assim, mano... A pior dessas mulheres... É a mãe do Gabriel. É insuportável. A mulher que anda com pano, com catarro, chata, fica dando ordem. Não dorme direito. Eu só como a mãe do Gabriel quando eu tô puto com o Gabriel. Eu falo, vou comer sua mãe agora. Mas você usa isso mesmo? Uso, cara. Uso, porque senão... Já vi gente falando isso. Lógico que eu uso. Porque senão... Senão você... Senão você tá comendo uma puta. No sentido de... Você tá com a tua esposa. Aí do nada você fala... Bom, vamos transar. Umba, umba, umba. Você tem cinco minutos. Então parece que alguém vai bater na porta. Sabe assim? Cinco? Você tem que ligar um modo do tipo assim, agora é um modo que minha mulher a gente vai viver a vida de marido e mulher. Que que é o que? Vamos jantar fora. Ou, pô, vamos ligar um filme, vamos curtir, dar risada. Senão você vai ficar transando no Google Agenda. Sim. Sabe, ó. Nove às dez é o horário que a gente transa. Fica uma merda a tua vida. Então a gente tem uma parada do tipo, ó. Dia de semana a nossa vida tá corrida pra caralho. Ó. Quinta-feira não importa. Se você tiver solteiro, quinta-feira você não tem um encontro com a mina às cinco horas da tarde. Você não é cinco e cinco e dez você tá comendo a mina. Você tem um encontro. Sim. Das oito até três da manhã. Sabe que vai rolar uma conversa, um drink. Mano, é. Eu vou ter um encontro com a minha esposa. Quando? Sei lá. Quinta-feira, oito horas da noite. E eu faço o quê? Até cinco da manhã, batendo papo, vivendo uma vida de marido e mulher. Ah, que da hora, mano. Que da hora. Eu tenho seus momentos, né, mano? Ah, caralho. Vai no motel. Vai no... Sei lá. Vai curtir. Vamos ver piada de stand-up, bebaço. Vamos voltar a ser louco e beber até cair, ver o que que dá. É meio que isso. O erro do casamento que às vezes a gente quando conhece, você conheceu a sua mulher, a namorada, enfim. A gente tava aquela sintonia muito legal. Parece que quando casa e passa um tempo, morre tudo aquilo, né? Então a gente tem que se cuidar nisso, mano. Se cuida porque... Mano, nossa, sério. Sábado, vamos meter o louco, mano? Vamos meter o louco, Sábado. Tô pensando meter o louco. Vamos beber, vamos fumar, vamos fazer qualquer loucura. Loucura. Vamos voltar a ser aquele louco que tava vontade de transar no meio da porra do supermercado. É, caralho. Porque às vezes o casamento te tira e você fica meio tiozão, né? Você fica meio... Ai, eu sou casado, eu sou casado. Mas é por isso que eu não faço piada com casamento. Ah, o casamento é uma merda. Eu não acho casamento uma merda. Eu acho casamento maneiro. Mas tem casamentos que é uma merda se você não cuida... Mano, eu tô há 18 anos com a minha mina. Porra, trabalhei no pânico. Você acha que eu não tinha vontade de comer o Emílio, caralho? Tinha vontade de comer todo mundo. Todo mundo, você tem essas vontades. Você tem a coisa mais... Eu gosto tanto da minha mulher, eu amo tanto ela, que eu me preocupo em manter uma relação maneira pra eu chegar aqui e falar... Mano, o casamento é maneiro sim, cara. É legal o relacionamento. Vou fazer piada com o solteiro, que eu vejo os caras desesperados. É que eu... Igual você tava falando assim do tipo, ah, solteiro. Não, é... Solteiro você tem a chance de comer todo mundo. Porque todo mundo acha assim, vou separar pra comer todo mundo. Tá, se você é rico... É. Se você não é rico e tal, você tem uma vida comum, é mó foda, velho. Móis trampos. Tem que domingo, patibaia, no festival da pamonha, botar um chapéu, fazer a dança do piseiro. Pegar todo o dinheiro de um tapo, você comprar um cachaça. É, tem que fazer o L do Léo Santana. Você não sabe fazer essas merdas. Tem que dançar com uma... Tem que bater uns papo. E aí você faz, ah, o PUC, interessante. Você finge que tá interessado. Você só quer comer uma mina. É um puta rolê, mano.